Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O presidente interino, Michel Temer, cumpre a agenda hoje aqui em Brasília. Quem tem os detalhes, as informações é João Pedro Neto, que está lá no Palácio do Planalto. João, bom dia mais uma vez, boa tarde já. Oi, Jaime, boa tarde para você também. Bom, o presidente da República Interino, Michel Temer, segue reunido aqui no Palácio do Planalto com parlamentares da bancada feminina. Essa reunião começou aí por volta das 10h30 da manhã, aqui no terceiro andar do Palácio do Planalto. Participam aí parlamentares, 20 parlamentares de 10 partidos diferentes, com representação na Câmara dos Deputados. Participa também o ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima. Essa reunião então segue acontecendo aqui no Palácio do Planalto, o primeiro compromisso do dia de Michel Temer. À tarde, o presidente interino, ele tem agenda aí com o... perdão, com o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Sérgio Etchegoen, e também com o diretor-geral da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, Wilson Roberto Treza. Essa agenda está marcada para as 3h30 da tarde, também aqui no Palácio do Planalto. Jaime. João Pedro Neto, ao vivo do Palácio do Planalto. Obrigado, João. Bom trabalho para você. As inscrições para o Enem terminam amanhã às 23h59. Até agora, foram registradas mais de 5 milhões de inscrições. Nesse ano, a prova vai ser nos dias 5 e 6 de novembro. A taxa de inscrição custa R$ 68,00, mas concluintes do ensino médio de escolas públicas e quem tiver comprovante de baixa renda não paga. A inscrição é feita pelo site do Enem. O participante deve ter em mãos o CPF e o número do documento de identidade e informar um endereço de e-mail válido. O INEP, responsável pelo exame, vai usar o endereço e o telefone celular informados. Nessa inscrição, para se comunicar com os participantes. E hoje é o Dia Nacional de Doação de Leite Humano. O Brasil tem a maior rede de bancos de leite do mundo, que é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. Aqui em Brasília, o núcleo de banco de leite do Hospital Regional de Itaguatinga promove uma série de ações para incentivar a doação e também o aleitamento materno. No banco de leite, é feita a pasteurização e o leite é destinado a bebês prematuros ou que estejam internados em centros de tratamento intensivo neonatal. Além de alimentar, o leite materno protege contra várias doenças. O leite materno é o melhor alimento para qualquer criança. Sendo que essa criança que está internada na UTI, ela está passando por um processo ou de prematuridade ou ela tem uma doença e ela precisa desse leite para sobreviver. Por quê? O leite humano é espécie específico. Tem todos os nutrientes para o crescimento e desenvolvimento adequado dessa criança. Além do leite materno, passar também fatores de defesa. Então, isso que essa criança que está internada necessita. Muitas vezes nos questionam por que a mãe do bebê não faz. O que acontece? Muitas vezes, essa mulher, quando o parto é prematuro, porque às vezes ela tem algum problema de doença, ela tem uma hipertensão grave. Às vezes, naquele momento, a mãe não tem condições de estar dando o seu próprio leite para o seu próprio bebê. Depois que ela melhora, a gente apoia ela e o bebê vai passar a ser alimentado pela sua mãe. E o objetivo é que ele vá embora para casa, sendo alimentado com leite materno. Se você puder ajudar, ajude. Toda mulher que está amamentando é uma potencial doadora de leite materno. Para fazer a doação, basta procurar o banco de leite mais perto da sua casa. Outras informações, pelo telefone 136 do Ministério da Saúde. E termina amanhã a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Segundo o último balanço do Ministério da Saúde, mais de 35 milhões de brasileiros já foram vacinados em todo o país. O número representa 71% do público-alvo, formado por quase 50 milhões de pessoas consideradas mais vulneráveis para complicações pela doença, como idosos, crianças de seis meses a menos de cinco anos, mulheres com até 45 dias após o parto, índios, profissionais de saúde e pessoas com doenças crônicas. E o governo anunciou o nome do novo secretário nacional de cultura, Marcelo Calero, que era secretário municipal da área do Rio de Janeiro. Ele afirmou que vai trabalhar para fortalecer o diálogo com artistas e com produtores culturais. O novo secretário nacional de cultura é o atual secretário municipal da pasta no Rio de Janeiro. Marcelo Calero vai responder pelas políticas que antes eram responsabilidade do Ministério da Cultura, que foi integrado à educação. Antes do anúncio de sua nomeação, nesta quarta-feira, ele esteve reunido com o presidente interino, Michel Temer. Em entrevista aos jornalistas, no Palácio do Planalto, Marcelo Calero disse que quitar pagamentos em aberto para o setor cultural é a prioridade de sua gestão e afirmou que vai trabalhar para promover o diálogo com artistas e produtores culturais. As pessoas sabem que eu sou diplomata de formação. Por essa razão, inclusive, o diálogo e o entendimento, a concórdia, fazem parte da minha trajetória profissional e, mais do que isso, do próprio aprendizado, e trazemos a experiência do Rio de Janeiro, onde pudemos construir uma interação muito construtiva, muito positiva, melhor dizendo, com os fazedores de cultura da cidade, que resultaram, ministro, e eu acho que isso é muito importante se dizer, em resultados concretos. Aqui não se trata de procurar o diálogo pelo diálogo, ou fazer um diversionismo, mas sim buscar resultados concretos, fazer com que realmente a gente possa aprimorar a gestão da cultura a partir do diálogo que se estabeleça com os fazedores, a quem devemos todo o respeito. Marcelo Calero foi apresentado à imprensa pelo ministro da Educação e Cultura, Mendonça Filho. O ministro afirmou que a cultura sairá fortalecida a partir da integração com as políticas de educação, inclusive na distribuição de recursos. O que eu defendo a tese é que, com o fato de que nós teremos um orçamento maior e consolidado, toda discussão orçamentária que será dada junto ao Ministério do Planejamento e Ministério da Fazenda, ela terá que ser considerada num bloco maior envolvendo o Ministério da Educação e Cultura. E, evidentemente, que essa discussão orçamentária, para mim, fará com que se estabeleça vantagem adicional no processo de negociação, quando dá definição do próximo orçamento de 2017, em favor das atividades que serão desenvolvidas pela Secretaria Nacional de Cultura. Ou seja, é juntar para ampliar. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde, com o próximo Boletim de Notícias. Acompanhe também os detalhes, as novidades, as informações em nossas redes sociais. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto